Eu não aguento mais tomar dano, mas sai louco. Ai... Tem qualquer parte que eu tô tendo aqui no Krab. E aí galera, tudo top? Chegou o melhor player da solo definitivamente. Tem cara que vai ser na solo. Mas é mesmo, se você fala que é o PH, é verdade. Se for outro, é mentira. Eu, eu, morri. Cê é louco. Boa, velho. Fui falar, morri, mano. Não posso falar, cara, que morri, hein. Ô, Edson. O Spring metiu. Eu fui tirar sangue hoje e falei pra ele que a moça que tirou meu sangue e conhecia ele. Falou que eu tinha ficado com ele. Ele acreditou. Ficado comigo ou não, velho? Não, mas eu falei que você não escutou, eu acho. É, tamo. Tô mentindo se tá descendo. É, daí... Consegue? Consegue? Consegue, velho. É, mas qual é o loot do meninão, velho. Tá jogando, Edson? Nem pá. Tuto. Fala verdade, bro. Eu vou. Oh, a fight inteira. Oh! Quem que era? Raize. Meu Deus, o Raize é horrível. Ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim, velho. Ele é horrível, velho. Ele é horrível, velho. Olha como é que eu morri no Super X de pegar. Que é que... Sabe o que aconteceu? Eu tenho certeza, Edson, que... Exatamente... Hum, azar. Posso falar o que aconteceu? Quando ele morreu? Esse aí usa anônimo? Não. Ele... Mano, eu tô meio Prefire dos lentes. Ah, mano, é o Edson, velho. Mano, o cara é muito bom no Prefire, velho. Ah, o cara é muito bom no Prefire, velho. O cara é muito bom no Prefire, velho. É, ele tá assim, mano. É o Boss, velho. É o Prefire, velho. Literalmente, velho. Eu tenho certeza, velho. Aí ele abriu Live. Ah, mano. E o LaShift tá em Live também, velho. Onde é que você viu? Onde é que veio a tabela? O LaShift tá em Live, velho. Mano, o raio, velho. Raio de uma peixinha. E aqui, você viu que um parceiro amigo nosso aí não vai dar mais coach pra mim? É, então. O cara traiu vocês. Relaxa, eu dou. Pô, não fala isso não, velho. Tem que anunciar isso. Não. Vai. Tá, mas ninguém... Nossa, ninguém falou. Podia ser os pergui, né? Os pergui são menos de todos. Ok. O Kitsu é do pé. Mas, mano... O Kitsu... Mano, precisa de um IGN só, velho. O resto é só o remote. Tipo... Eu vi assim o Kitsu. Eu falei... Mano, você não vai dar mais PH. Aí ele falou assim... Não, mas não sei o que aconteceu aqui. O que que... Tá ligado? Mas aí o Kitsu vai... Aí... Aí eu falei... Se foda, cara. Aí o Kitsu vai dar ainda. Ah, valeu, Edson, mano. Né? Tipo assim, o que que eu quero pegar? Pegar nem ajudou na última. Valeu, Edson. Pega mó ruimzão, mano. Mó boot. Lira ali. E aí, Edson, mano. Eu... Mano, será que o Kitsu larga aqui? Eu tava... Era uma bomba mesmo, né? Por que o Kitsu não jogou o segundo dia e deu o coach aqui? Mas é doente, né? Por que, mano... É muita amizade isso, né? Não ter jogado o bagulho só pra dar coach pro Kitsu, né? O que é o Kitsu? O que é? O que é? Não jogou o segundo dia da grafada, só pra dar coach pra você, velho. Papo reto, né? Mas deu muito tempo, velho. Então, assim, ao invés de vocês, tipo assim... Mano, tipo... Nós já fizemos na Dinamarca, tá ligado? Vamos deixar os caras ir bem, pelo menos, né, velho? Aí, tipo... Se fizeram ir bem, eu não sei lá, cara. É muito humilde o jogo. Tipo, tem irmandade, humildade e tem o que vocês fizeram, tá ligado? Aham, tá ligado. É os D. É a consideração, mano. É os D, cara. É... Não, é os P, mano. É os P na porta. P na porta. Essa é nova. Essa é nova, né? Os P, P na porta. Esse tipo... É o branco P na porta. E a escola? Foi top eu já? Edição sextinha? Educação física? Não, hoje não teve minha educação física de terça. Não. 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 Por que ela achou meu Instagram? Achou? Achou. Ah, é porque... Cê viu lá, né? Que... Eu liguei pro C. Ah, tá. Eu tava com ela lá. Aí o First tava falando que era você. O First tava falando que era ele, ô... Não, nem... Não, nem... Aí os cara tirou foto com o First achando que era PH o Kitos. Aí os cara ficou mó triste. Aí eu liguei pra pegar lá, mano. Aí descobriu, né? Que era eu? É, descobriu que era o First, né? É... Mas é mó parecido. Ah, é demais. Cabelo. Então... Só isso também. É, só isso, na real. Pô, bem de moral, mano. É só isso. Os dois cabelos é curtinho. Uhum. É, aqui é do jaca, né? Ferrer. É, tá ligado. É, tá ligado. É, tá ligado. É, tá ligado. Vamos lá, Kids. Mano, para de fightar, cara. Joga indie game, né? Mas tô treinando a minha fight. Mano, eu tenho mais alto que o KingBR, cara. Tenho. Eu tenho mais alto que o KingBR, cara. Tenho. Tem mesmo? Óbvio. Acerte, cara. É ruim, hein? Que o Black carregava ele lá naquela época lá. Ei, quem tem mais alto que você não ganha? O Kurtz tem mais? Tem, né? É poucos, é poucos. Mano, para caralho. Como 30 turns? Sei lá também. Mas é poucos. É, então. Se você só foi carregado, acho que duas, é só. É o Nyx. Eu acho. Sei lá. Kurtz. Nyx? Será? É, né? Eu acho, né? Só que eu tenho mais que ele agora. Mas o Kurtz... Não, eu lembro que o Leleu tinha 240. Você? Frost, né? 230. Frost tem mais que você, né? Tem mais que o Frost, eu acho. Ele tá empatado. Eu não faço ideia quantos que eu tenho exatos também, mas sei lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem mais com bastante gente. Earnings aqui. Brasil. Ó. Acho que só esses tem... Não, eu tenho mais que o Leleu. Tem o King, né? Tenho, acho que o Leleu eu não tenho. O King, obviamente, né? É, o King, o Leleu tem 200 e pouco. Mano, Leleu tem tipo 200 e pouco. Esse cara contando pouco. Como? Como que ele tem 200 e pouco? Porque... Ele tem quantos online? Online aqui, ele tem 139. Ué, 180 que é o First Cup. De onde ver os outros? Brasileirão, né? Brasileirão. É, literalmente. Mas ele tem uns... Não, 200 e... Não, acho que ele chega a tudo isso, não. Ele dá uns 200 mil, o Leleu tem. O Nyx, vamos ver o Nyx. O Nyx tem... 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 É, 122 online aqui, pô. Só que sei lá... Eu contei dois mais 100k. Entendeu, então. Eu contei dois mais 100k. É, o Nyx tem 100% mais... É, o Nyx tem 100% mais... 197 no Tracker. Não contando a granalha. Caralho! Caralho! Tem airzinho, 250k e pouco. É, mano. Caralho! Eles são um dos caras com mais airzinho. Caralho! Eu não sabia que tava com tanto... Tipo, tinha tanto online assim, velho. Quantos online no Chris aí? 200k. Sério? 200k online é que coisa, velho. Papo reto! Nem você tem escritos. É. É, né? Ah, não tem 200k online não, não. Tem 200k online, não. Tem 200k online, não. Nossa, que pouco. Só? Caralho! Só? E o PH? O PH? Acho que tem mais por cento também. Hahaha! Valeu pegar, zon! Ah, galera. Eu zon, né? Estro... Meu Jesus! Tem mal. Mano, e eu tô em casa e não tô mais com o Franz, mano. Estou me sentindo incompleto. Mano... Estavam vazios no meu... Oi? Como é que foi a despedida? Foi triste, mano. E é triste, né? Eu tô na casa dos 300 aí, guys. Os... 310? Mano, total eu tenho tipo... 182. Eu acho por aí. 180 e pouco. Mas... Online, no caso. Daí tem a... Invitation lá. E um pouquinho da... Dinamarca. Mano, é... Tirar a Macapô. Amo, cê é louco, véi. Ô, véi. Os cara fez 2k doll, mas... Vialim paga, né? Fez 5, mano. Tá top demais. Mano, mas tipo... O Mut fez 10k doll, eu acho, véi. Por top 20 e pouco, mano. Mano... Ai, véi. Se você não morresse teu último lobby lá rasgado pros da gol, eu acho que não se fazia, véi. Que tava muito fácil de passar. Não, pô. De subir ponto. Ainda ganhava tipo 10k doll. Era bom já. Apagava, né? Tipo... Voltava com sorriso no rosto, tipo, com 10k doll, eu acho. Ih, cês voltaram triste? Não, pô. Voltaram feliz, caralho. Cê é louco. Caralho, feliz demais, meu Deus. Não, pô. Ó, ó, ó. Atualmente, ó. Não conhecia a Dinamarca. Voltei com 5k doll no bolso. O 5k doll, dá pra cê pegar o 5k doll, viajar pra Dinamarca e conhecer a Dinamarca inteira. É verdade. E... Tá vendo? Tá vendo? Tipo, cê foi pra lá de graça, tá ligado? Jogou um Campeonato Mundial, ganhou 5k doll, daí... Ah, mas eu não pude conhecer não sei o quê. Com 5k doll cê pode fazer um... Mano, dá pra cê fazer até mais vezes, pá. Nossa, gente. Nossa, gente. Mano, como é que eu entrei aqui e não achei nada suspeito isso aqui pegar? Mano, nem tô vendo, véi. Não tá vendo, mano. Olha isso aqui. Achei isso tudo de loot aqui e entrei como se fosse tipo, minha casa, tá ligado? É louco que eu não mudei uma panique. Ninguém vai falar nada, véi. Mas não tá mais na sua casa, né? JG. JG, mano. Tô incompleto. Saudades de você, velho. Tô mal legal aqui os dias. Foi, não foi? Foi, velho. Só o último dia aí que eu não gostei muito. O que que aconteceu no último dia? Descrançado? Fui embora, né? Ah. É. Tá despedida, né, mano? Só que o cara. É, mano. O fim é triste. É muito triste. O fim é triste. Cacete, véi. Só vozinha de bicha por tempo. Mano, e aí? Quando você toca no chão do bagulho almoçado, você fica com o dash pra sempre? Porque... Mano, o que que vocês... Como que esses caras tem dash? Olha... O cara tá muito longe do bagulho. Mano, é... Sim, pô. Sim, pô. Não, 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 não. Não, mas ele não tem o cipop. Ele não toca a melhor. Não, é porque... Tipo, você passa na piscina lá, tu pega e tipo, se tu não gastar, não sai, pô. É, se ele não gastar, não dá. É, é isso que o parceiro ali tava fazendo, pelo menos. Tá. Comecei com perfect damage de uns 40 de dano. Hum, ele bateu o splash. Quarenta vezes, deu três dias. O fight... O fight... A fight voltou agora pro zero. Destaca zero. Criatou, deixou a parede fraca. Colocou. Dois na mão. Sem de dano. Perfeito. Pegou na box. Pegou. Meu Deus, você pegou o lado, mano. Meu Deus. Caraca, velho. Mano. Você é fã do Chiquinho? Puxou minha partida e eu tava ficando ainda. É que o Chiquinho é insano. Sem maldade, velho. Mano, né. Tinha um vídeo ali, mano, que eu fiquei assustado com o tamanho do full box 200. Full box 200. Meu Deus. Você já viu vídeo de Chiquinho Jacket? Já. Morri. Como não, né? Vou pra box. Eu tava aí ficar, mano. Puxou uma partida e eu não vi, tio. Ah, o Bull pra box? É, mano. Tá aqui, mano. Mano, porque... Mano, é muito engraçado o vídeo dele gritando full box supermercador. Meu Deus, pega. Meu Deus. Mano, flipou. Tô gravando, cara. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Meu Deus. Meu Deus. Mais. Boa, senhor farofa. Vamos, Edson. Meu Deus. Começa a gritar. Meu Deus, senhor farofa. Pra virar clipe pro TikTok. Ai, senhor farofa, mano. Qual que é a melhor dúvida? Splash ou champanhe, velho? Eu tô ruim, é hater de champanhe, velho. Larga o mini. Não, é muito hater, velho. Porque é bom tu coro rápido agora. Ah, tá filmado. Country 4, country 2. Mano, Kitsu, tu dá muito jogo, velho. Eu me sento muito mal. Eu tô aqui. Somando, 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 somando. Tá, guys, aqui. Como é que começa, ó? Vou tirar no fone dele, ele vai abrir? Oh, Kitsu. Hã? Todos os dias possíveis aí, mano, que eu tô conseguindo ir na academia, eu tô indo, mano. Nice, mano. Eu tô vacilando aqui nesse quesito aí, na moral. Mas a gente tá sendo moleque. Falei aqui. Ah, você não vai ir, né? Eu vou, eu vou, eu vou. Eu também, eu também. Perfeito, guys. Quanto pressão. Duas na mão. Estou? Não. Duas na mão. Beleza. Desce pra cá. Careta. Mano, ô Thomas, eu faço live. Só que eu não tô em live agora, entendeu, mano? Pulei na bolsa. Não tô jogando. Não tô jogando. 200! Meu Deus! Dois! Dois dourada. Antes aparecia o Edson nessa fight ou o Kitsu. Valeu! Vamos lá. Tá. O cara veio aqui de resenha. Já chega aqui. Cadê? Ele fechou o box de madeira? Pegou. Pulei na box. Dois na mão. 70. Predicta. Meu Deus! Caraca! Mano! O Kitsu é o monstro da fight, velho! O Kitsu é o monstro da fight, velho! Pate o gordo. Pega Splash. Lute muito pra fightar. Mano, isso daqui vai ser recorde de kills, velho. Meu Deus! Deixa aí no comentário. Acho que você vai ser recorde de kills também, velho. Me matasse do Kitsu. Perdoa, manita. Fete super gordo. Tudo na box? Meu Deus, Senhor Farofa! Mano, você tá muito macho, Kitsu. Passar 12 aqui também? Se fosse macho, né? Se fosse macho, se não é o senhor macho assim, amanhã aqui é que a gente vai... Mano, passar todos partidos com raibomb, tá? Porque eu vou pular junto. GG! Olha quem comentou do seu chat! Impossível! Impossível! Quem? Não tô vendo. Senhor Farofa, velho. Queeeeee! Meu Deus, velho! Proque é verdade, velho. Pro Senhor Farofa agora, recarga 12 rápido. Perfeito. Tem que matar esse cara. Tá? Procreta, procreta. Onde ele tá? Tem que achar ele primeiro. Mano, esse cara da puta que me grifou. Desossilhas! Tá, o cara que voou. Não tem que fazer mais aqui, guys? Eita, né, mano? Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Travestar? O que o cara vai estar? Tem pressão. Esse lá embaixo? Ok. 200. Fazer N. Que bom. Era o flash. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tá, guys, bora, mano. Temos que rotar. Temos que matar alguém com o champanhe. Porque rotate, velho. Vamos desrefresh, guys. Tô vendo. 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 Meu Deus! É o Senhor Farofa, mano. pegamos o champanhe que nós precisava, guys. Agora nós drop o kill gordo. Eu não vou precisar... A gente joga assim, eu acho. Masiałem o psiquit. Pronto, pronto, pronto. Boa. Bora, guys. Bora, véi, agora. Nossa, aquele cara que... O que é o kuni que faz? Kuni fraco, Kuini fraco, Kuni fraco. Que kombi trouble, vei. dor przez irrefrio, dor przez smanhe Nixon Ou mediозito, dor cuz вони próximo! representation Mano, builda de hard, tem um monte de hard aí, cara. Meu Deus! Vamos! Mano, o Gault! É o Gault, galera. Nossa, tem um monte de hard. Pode parar de cuidar de madeira, velho. Protege melhor, por favor. Pronto, pronto, pronto. Meu Deus, se eu achar um cara ali, você me distraiu. Preciso pegar metal, ele já pegou de novo aqui. Mano, eu odeio Fortnite, velho. Olha isso, velho. Olha a minha situação que ele encontra aqui. Tá vendo. Tô nervoso por você, irmão. Ah! Oi, vida. Isso! Meu Deus, esse é muito bom, né? Era ruim, né? Era o Raiza de novo? Não, era o Oi, não tinha, velho. Mano, essa é a melhor. Como que vocês mataram o Raiza de novo? Mais certo, essa é a melhor, mano. Mano, você tem que ver o que eu fiz com ele. Acabei com a fight com um tiro. O primeiro tiro acabou a fight, viu, Kitz? Eu quero ter um Raiza. Prefire 150, assim, Kitz. Bau, quebrou na parede. Será que você tem o maior MS de todos os tempos do Fortnite? Mano, virou. Eu já tenho que morrer, velho. Mano, porra, por que? Olha ele jogando, tipo... Ele tá parado no Gaizo esperando, velho. Você tem que morrer, velho. Manda mensagem pra ele, velho. Mano, ninguém tem que morrer. Tem um cara, pô. Ah, qual? Caralho, cara, foi macho, velho. Cara, deu muito dano, mano. Tá se comando, não sei o que. Olha, você tá falando abaixo do mundo, Kitz. Espera, mãe. Meu Deus, fodeu. Mano. Caralho, velho. Que azar. Nerf mineiro. Zero kills. Zero kills. Mão. Mão.